Fala galera, sejam bem-vindos. Uma enorme satisfação que eu transmiti com vocês esse primeiro ciclo de mentoria de consultores e aqui conduzindo esse dia de hoje a gente tem a presença de duas consultoras representando a classe feminina na semana da mulher. Então é uma oportunidade de a gente poder entender como é que são os desafios de uma mulher percorrendo a trajetória de consultoria. E aqui a gente tem a Cintia Antunes, Cintia Engenheira de Produção, minha amiga formou comigo aqui na UJF, percorreu uma trajetória com consultoria, já já vai falar para vocês. E a Simone, engenheira civil, ambas engenheiras, também atua com consultoria, atendendo diversas empresas. Meninas, obrigado pela contribuição, obrigado por estar aqui contribuindo e compartilhando um pouco da experiência de vocês e mais do que isso, mostrando que a classe feminina tem muito poder, tem muita competência e é de fato capaz de alcançar resultados iguais aos homens e sem essas distinções que hoje se fala tanto. Muito obrigado por compartilhar. Então eu tenho aqui um roteiro já para conduzir e guiar essa conversa. Nós vamos falar sobre um pouco das expectativas dos clientes, dificuldades da carreira de um consultor, elaboração de uma proposta de consultoria, quais são os principais pontos que a gente tem que cuidar na elaboração de uma proposta, os cuidados pré-projeto, desenvolvimento de um projeto, os obstáculos no decorrer de um projeto e o encerramento do projeto e como fidelizar o cliente. Hoje a gente vai tratar sobre como formar um consultor, como desenvolver uma trajetória de carreira na qual você se torna um consultor. E para falar sobre isso, para começar a compartilhar aqui essa experiência, eu pergunto para você, Simone, passo a palavra, para que você conte um pouco da sua trajetória como consultora e mais do que isso, dos obstáculos que você, enquanto mulher, superou para conseguir conquistar a posição que você tem hoje como consultora. Tiago, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui compartilhando a minha experiência profissional com quem está assistindo a gente aí. Minha vida de consultora começou muito por acaso, eu me formei em engenharia civil e ainda na época da faculdade eu fui convidada como professora para fazer estágio na área de qualidade. E ali não parei mais, o estágio começou, comecei a atuar na área de qualidade e aí continuei. Após a faculdade fiz mais cursos na área, comecei a trabalhar com qualidade, certificações 9 mil. Por ser engenheira civil, trabalhei no programa, para implantar no programa PBQPH nas empresas e é o que eu faço até hoje. A qualidade acabou virando a minha cachaça, o meu vício. Então a vida de consultora foi meio que por acaso, foi meio que sem querer, foi fruto de um estágio. Quando eu fazia faculdade eu jamais imaginava fazer isso, eu tinha aquele sonho bobo de todo estudante de engenharia, vou construir prédios imensos e acabei seguindo por um caminho completamente diferente. E me sinto muito realizada com isso. A profissão de consultora me deixa muito realizada. Então foi assim que aconteceram as coisas para mim. Essa foi a minha trajetória. E os desafios? Hoje se fala muito sobre a mulher no mercado de trabalho, como é que a gente se conecta com esse assunto, com o assunto da consultoria? Eu acho que o desafio já começou na própria faculdade de engenharia. Mudou muito. Na época que eu formei, eu já sou veterana e formei em 2002. Na minha turma de faculdade, de 50 alunos, eu acho que menos de 10 eram mulheres. Na turma da engenharia elétrica, na época, era apenas uma aluna em 50. Então assim, a nossa participação na área de exatas ainda era muito pequena. Ainda é menor, eu acredito que ainda seja menor, mas cresceu. Então quando eu me formei, as engenheiras civis eram minorias ainda entrando no mercado de trabalho. Então acho que o primeiro grande desafio é uma mulher se impondo em um canteiro de obra, que é um local essencialmente masculino. Os pedreiros são homens, carpinteiros, mestres de obra, os donos de empresas ainda são a maioria homens. Então é você se impondo em uma recém-formada, ainda com pouco conhecimento, pouca experiência. Você sendo mulher, que é uma grande novidade, especialmente na minha época de formando, era uma grande novidade nos canteiros. Então acho que a principal dificuldade no início foi essa. O cenário está mudando, as mulheres estão mais nos canteiros hoje, a gente está conquistando o nosso espaço. A gente já ouve falar de algumas empresas que já tem mulher até assentando os rulejos, fazendo pio, que é bacana, mas a gente ainda tem um longo caminho a trilhar. E como que você superou essas dificuldades aí, essas barreiras iniciais quando você construiu o seu projetor? Imagino que você tenha passado por grandes desafios, né? Poucas e boas. Já sofri muito com o mestre de obra. Mas acho que eu recebi meio pela teimosia, né? Assim, a gente que é mulher, a gente tem que teimar, né? A gente tem que teimar e forçar essa nossa entrada, né? É muita ingenuidade a gente achar que esse mercado vai abrir milagrosamente para a gente. Não vai, né? A gente tem que forçar a entrada mesmo, né? É a teimosia, né? Acho que a persistência, a resiliência, que vale para qualquer profissional que quer ter sucesso, né? Também se aplica nesse caso, né? Exatamente. E aí, Cíntia, para você também contar um pouco, compartilhar da sua trajetória como consultora. Formada em engenharia de produção, com as suas especializações. Como é que foi essa sua jornada como consultora? Bom, primeiro, obrigada pela participação. Então, formei em 2009. Engraçado que a minha história também é um pouco parecida com a da Simone, que eu virei consultora meio que por acaso, né? Porque, assim, eu estava na faculdade e o meu primeiro estágio foi na Votorantim, na área de sistema de gestão. Então, lá comecei a trabalhar com gestão e aquela coisa do engenheiro trabalhar no chão de fábrica já foi se distanciando para mim, né? Eu sempre trabalhei com gestão. E assim que eu formei, eu fiz vários processos de treino e o que eu passei foi para uma empresa de consultoria de gestão, que é a atual Falcone. Então, aconteceu por acaso, mas, assim, como eu acredito que nada acontece por acaso, é porque era para acontecer. E aí, eu me encantei por esse universo da consultoria. Trabalhei por três anos na Falcone, em grandes empresas que, assim, me fizeram crescer demais, grandemente mesmo. Trabalhei na Vale, né? Trabalhei no Detran. Foram experiências, assim, maravilhosas. Trabalhei em empresa pequena também. E depois, com a nossa própria empresa de consultoria, né? Também cresci demais com as empresas que a gente trabalhou aqui na nossa cidade. E eu acho que esse mercado de consultoria é um mercado incrível, porque ele te tira completamente da sua zona de conforto, completamente da sua rotina. Cada empresa que você chega é uma realidade diferente, cada trabalho que você faz é um trabalho diferente. E, assim, já pegando o gancho da história da mulher, né? Que é amanhã, dia da mulher. Eu vejo muito, como a Simone falou também, assim, a nossa entrada no mercado de trabalho é por teimosia. Porque, realmente, a gente não tem tanto espaço no mercado, né? A gente trabalha em grandes empresas que a maioria são diretores homens. Então, assim, pra gente chegar na conversa de igual pra igual, pra gente igualar o patamar, tem que ser mesmo na teimosia. Mas é uma coisa que vale super a pena, porque eu acho que, assim, quem quer aprender de verdade, quem quer abranger o seu leque aí de trabalho, a consultoria é uma profissão que não tá igual, não. É a melhor pra esse tipo de trabalho, assim, fora da rotina mesmo, fora da zona de conforto. Eu acho que o aprendizado é um ganho imensurável de uma consultoria, né? Porque a quantidade de bagagem que a gente acaba absorvendo, isso a gente leva pra vida inteira, né? O consultor é como um bom uísque ou um bom vinho, né? Ele vai maturando e a gente vai se desenvolvendo, enfim. Eu acho muito legal essa contribuição de vocês, que inspira muitas mulheres que querem trilhar esse mesmo caminho e mostra que é possível, né? Porque eu acho que a gente precisa desses exemplos no Brasil hoje, diante de tantas dificuldades. Faz parte do nosso processo em inspirar um pouco também e mostrar que dá pra chegar lá, né? Eu acho isso muito bacana. E aí, gente, trazendo um pouco pra contribuição do script que a gente tinha preparado aqui, o primeiro assunto que a gente trata, quando vai falar de uma consultoria, e é sempre um ponto que tem que ser tratado com muito cuidado, é sobre o alinhamento de expectativas. A consultoria é uma prestação de um serviço. E pra que a gente possa obter sucesso, obter êxito nessa prestação de serviço, é muito importante que a gente faça esse ajuste de expectativas entre quem tá contratando a gente e o nosso time, né? Pra que a gente entregue, de fato, o que foi contratado. Como que, normalmente, você faz isso nos seus projetos, Simone? Assim, essa parte de ajustar as expectativas. Como é que você toma esse cuidado quando vai começar um projeto de consultoria? É, no meu caso, o cliente que me procura e tá procurando certificação, né? O ISO 9000 e o PBQPH ou ambos, né? Dependendo da empresa. Então, geralmente, é um telefonema. Ó, você tá com a consultoria ISO 9000? Você tá com a consultoria o PBQPH? Então, assim, o primeiro contato é o marco uma entrevista e eu vou lá conhecer a empresa, né? Então, tem gente que fala, ah, você pode passar um bala do telefone? Eu falo, gente, eu preciso te conhecer primeiro, né? Então, marco uma entrevista, sento, qual que é o tamanho da sua empresa, quais são as suas necessidades, né? Por que você tá buscando a certificação, né? Qual o porte da empresa, onde tá a sede, onde se for consultor, onde estão os canteiros de obra. Então, assim, eu acho que uma primeira entrevista bem feita já levanta muito esses dados, né? Assim, a expectativa do cliente, você já tem que saber ali qual que é a necessidade dele. Por que ele tá te procurando? Então, eu acho que uma primeira entrevista bem feita é a melhor maneira de cercar isso. Levantar o máximo de dados possível, né? Porque aí, depois que isso vai ser muito útil pra montar, ter uma proposta, pra montar um cronograma de trabalho. É, na nossa consultoria, a gente usava muito o roteiro, né, Cíntia? Um roteiro de entrevistas pra gente montar um diagnóstico e, depois disso, a gente montava uma formalização de tudo que foi observado. Eu acho fundamental, porque, muitas vezes, as expectativas e entregas não estão bem alinhadas. Às vezes, não apenas em relação ao escopo, mas o prazo, que é um fator crítico que a gente tem sempre que tomar cuidado, né? Tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar sobre isso, assim, é que nesses anos aí de consultoria, com esses vários projetos, eu percebi uma coisa que é crucial. Às vezes, o que a gente acha que a empresa... Às vezes, o que a gente acha, não. Às vezes, o que a empresa precisa, a gente faz o diagnóstico e a gente encontra uma solução. Não é o que o cara quer, né? E aí fica aí uma diferença entre o que a pessoa acha que ela precisa e o que ela realmente precisa. O que que, nesse caso, eu aconselho a fazer, né? Eu acho que, assim, como ele tá te contratando, ele precisa ver o que ele acha que ele precisa acontecer. Então, às vezes, é legal fazer umas entreguinhas ali do que ele quer. E aí, por trás, você faz o que ele precisa. Porque se você fizer só o que ele precisa, acaba que ele fica insatisfeito, né? A satisfação que a gente vai falar no último ponto, ela não fica tão alinhada. Porque ele vai falar, pô, mas eu acho que se fizesse aquilo, ia ficar bacana. Então, faz o que ele acha legal, lógico, se não gastar muito tempo, né? Depois você faz o que realmente você vai... Você sabe que vai dar resultado pra ele. Eu acho que, assim, consultoria é um eterno... É uma eterna balança, né? Entre o que o cara acha que ele precisa e o que ele realmente precisa. E a gente tem que ter sempre focado em escutar o cliente e entender com muita sensibilidade qual que é a dor do cliente. Esse é o ponto mais delicado de um projeto de consultoria. É você, de fato, conseguir entender e não direcionar a solução pra sua expertise. Porque isso acontece muito. Cara, não, vou fazer assim porque assim eu sei fazer. É mais tranquilo, mais fácil, já domina. Já vai pra zona de conforto. E muitas vezes não é por aí. A gente tem que realmente entender e atender as necessidades pra estar bem ajustado. Uma coisa só pra acrescentar aqui que já aconteceu com a gente, assim, da gente saber que a pessoa precisava da solução X e gastar um monte de tempo naquela solução e fazer tudo bonitinho. E a gente ter certeza que se a pessoa colocasse aquilo em prática, aquilo ia ser bom pra ela. Mas ela não tava enxergando o valor naquilo. Então a gente perdeu um tempo danado. Uma coisa que não foi colocada em prática porque a gente não conseguiu fazer ela entender que aquilo era necessário. Então, às vezes, é melhor entregar o que a pessoa quer, né? Com bastante qualidade e uma coisa que ela vai usar, né? Que vai ser útil pra ela e não uma coisa que vai ficar só bonito no papel, né? É, complementando isso que você falou, o consultor não brincar, né? Fala, o origem da palavra consultor, né? Você pensa em consulta, né? Então você tá dando uma consulta. Se você vai no médico, se eu tô doente, você recomenda um remédio. Se você não toma... Não adianta nada, né? Não adianta nada. Então, assim, nós estamos dando consultas. Então, assim, segue a consulta, né? Porque a gente tá ali pra contribuir, pra ajudar a empresa, né? O consultor, ele tá em outras empresas, ele tá absorvendo conhecimento de outras práticas, né? A gente vê o que dá certo, o que dá errado em outras empresas. Olha, isso aqui eu já vi. Não dá certo, não. Não vai por esse caminho, né? Então, eu acho que pra quem tem que entrar no mercado de consultoria, lembrar isso. Lembrar o radical da palavra, é consulta, né? Então, você tá ali oferecendo um conhecimento pro cliente. E é uma via de mão dupla, né? O cliente tem que utilizar, como você colocou, e muitas vezes isso já é um acordo que eu costumo deixar bem claro nesse momento de alinhar as expectativas, pra realmente que a gente realmente tenha liberdade de fazer as mudanças acontecerem. Porque senão a gente acaba ficando frustrado também de gastar uma energia, por mais que o dinheiro chegue no final do mês, o resultado não vai chegar e a gente não fica satisfeito. Então, é importante a gente alinhar com o cliente também, qual que é a contrapartida do lado de lá, né? O que que ele tem que fazer pra que realmente os resultados apareçam? Porque o consultor, ele vai prestar a consulta dele, mas ele não vai ser o agente que vai fazer as coisas exatamente acontecerem na operação. Precisa de envolvimento da liderança, de conhecimento gerencial, de fazer as coisas que aconteceram dentro da empresa também. E se o cliente não quiser, por mais incrível que pareça, acontece, as pessoas contratam a preço de ouro e não botam em prática o que deveriam colocar. E a gente fica assim, mas por que então, né? Estou tirando remédio, senão estou tomando por quê? Justamente, mas vai fazer o que? Até com o médico as pessoas fazem assim, quanto mais com o consultor, né? Mas Cíntia, falando um pouco sobre os desafios da carreira de um consultor. Quando você começou lá, passou em um trainee, numa das maiores empresas do Brasil de consultorias, uma grande referência, né? Falcone, consultores associados, é uma referência pra todos nós, são milhares de consultores espalhados aí, operações no mundo inteiro. Quais foram os principais desafios que você teve que driblar no início da sua carreira? Bom, eu, como eu falei, eu trabalhava numa empresa que era na Votorantim, né? Com gestão, então assim, eu fazia gestão especificamente daquela empresa, então eu já entendia tudo ali dos indicadores e tal. Quando você entra no mercado de consultoria, eu acho que o grande desafio é você, cada empresa que você está, você tem que aprender sobre aquela empresa, né? É muito mais complexo do que só dar consulta, porque você não pode falar de uma coisa que você não entende. Então eu acho esse um grande desafio, que é o fato de, fui contratada pra estar numa empresa de cinema, eu tenho que entender sobre a operação que está por trás do cinema, senão eu não consigo palpitar, né, na parte da gestão, na parte dos indicadores. Ah, agora eu fui pra uma empresa de trânsito, então agora eu tenho que entender tudo sobre trânsito. Então essa questão de saber com quem eu estou falando, de entender sobre os processos, pra mim era um grande desafio, exatamente porque estava sempre me tirando da minha zona de conforto. É fundamental que a gente também conheça a operação, como você disse, eu acho isso fantástico, porque realmente é um gargalo, a gente não pode dar opinião em algo que a gente não conhece. Como você fez pra conseguir essa imersão? É, eu aprendi que a cada empresa que eu chegasse, antes de começar a falar, eu tinha que ouvir. Então, assim, eu tinha que me reunir com as principais peças da empresa, né, com os principais diretores, com os principais líderes e entender sobre cada uma das áreas pra depois eu montar meu quebra-cabeça. Porque um grande erro do consultor é de chegar falando, né, é a mesma coisa do médico. Você chega numa consulta, o médico vai sair falando? Não, primeiro ele tem que escutar o que você está sentindo, o que está acontecendo, quem é você, né, pensando numa consulta mais holística, né. Quem é você, como é a sua vida, como que você está, como que você está se sentindo. Você se alimenta. É, exatamente, é trazer isso pra empresa. Então, primeiro você tem que entender, pega todas essas peças, daí depois você junta essas peças pra você poder começar a opinar e a trazer a sua experiência de outras empresas pra essa empresa também, né. O segundo grande desafio que eu tive que lidar é o fato exatamente que a gente já comentou de que o consultor, ele não opera, né. Dá uma vontade danada de botar o negócio em prática, porque assim, você sugere, você desenha o escopo de uma proposta de resultado, aí você chega pra liderança, apresenta e aí você tem até vontade de botar seu nome no plano de ação, né. Uma coisa que eu aprendi muito com o professor Falcone é que o nome de consultor não está no plano de ação, porque o consultor, ele faz a galera da empresa operacionalizar aquele plano de ação, mas dá uma vontade, às vezes, de falar, não, deixa que isso aqui eu faço, porque você quer ver o negócio, né, acontecer. E como que eu superei isso? Realmente me contendo. É um trabalho diário, assim, porque dá uma vontade danada de fazer o negócio acontecer. E alinhar o cliente também, né. Isso, é essencial. É uma história de alinhar as expectativas, se o cliente tiver a expectativa que você bote a mão na massa, é porque a expectativa está mal alinhada, porque está claro isso, qual que é o papel do consultor dentro do processo. Você sabe que isso é muito comum, assim? Muito. A direção espera que as coisas simplesmente aconteçam, e espera que o consultor resolva muitas coisas, então, assim, a operação é da própria empresa, né, e a cobrança tem que vir da direção, né, pode esperar que a gente resolva tudo, né. Exatamente, e assim, o que eu costumava falar para os meus clientes? De que que vai adiantar eu fazer essa ação aqui, se o meu prazo aqui é limitado? Eu vou sair daqui a seis meses. E aí, quem vai dar continuidade? Então, não adianta, você não está me contratando para eu fazer as coisas para você, senão eu vou virar um consultor interno, contratado pela empresa, né. Você está me contratando para que eu motive e ajude os seus funcionários a executarem as ações. Gente, a gente está tendo interações aqui das pessoas que estão assistindo, e aí a gente tem o Helder falando que o diagnóstico inicial deve identificar as oportunidades de melhoria e oferecer uma visão geral da empresa. Já o contratante deve ter uma visão espontânea pós-diagnóstico. E é bem o que você estava comentando, a gente tem também o Rodrigo e o Yuri, que estavam bem curiosos para saber justamente sobre essas experiências de dificuldades iniciais. E tem só mais uma pergunta, que é do Adriano, que ele está perguntando quais os cursos um consultor precisa ter para poder ter um bom desempenho. Adriano, primeiro obrigado galera pela interação e pelas contribuições, é bacana perceber essa sinergia. E sobre os cursos, isso depende muito da área na qual você vai buscar ser referência. A gente tem consultores que trabalham na área de gestão e aí fazem cursos de estratégia, de receitas e cursos como esses que a gente está se propondo a fazer. Existem consultores que trabalham com normas específicas, como é o caso da Simone, que é especializada em normas, por exemplo, na ISO 9000, em normas da construção civil e aí com certeza ela fez cursos específicos relacionados a isso. Como existem consultorias na área jurídica, como existem consultorias na área financeira e aí essa resposta sobre qual área ou qual curso eu preciso fazer para me tornar um consultor, essa resposta quem pode dar é só você buscando seus talentos, o que você faz bem. Então é isso, espero que a gente já dê dúvida. Adriano, né? Beleza, Adriano? Tranquilo, gente? Querem complementar? Não, é isso mesmo. Eu quero complementar. Falei. Adriano, essa é para você. A gente tem que lembrar que um consultor é, acima de tudo, um prestador de serviço. A gente não constrói nada, a gente não fabrica nada. O que a gente vende? Conhecimento. O que você tem que adquirir? O que você tem que estocar? Conhecimento. Se você não estoga conhecimento, se você não está sempre por dentro de novidades, se você não faz cursos na sua área, você vai vender o que para o cliente? Nada. Então, eu até comentei com você, eu me forço a fazer pelo menos um curso por ano, coisas relacionadas à minha área. Já fiz curso de 5S, já fiz curso de auditorita, já fiz curso de interpretação da norma. Então, assim, tudo que for ligado à minha área, eu procuro estar sempre por dentro. Então, eu acho que você tem que buscar cursos que sejam correlacionados com a área que você vai dar, consultoria, e não parar nunca de aprender. Ler livros da área, tem muito curso bacana, no site da Voito, gente, muito curso bacana. Fica a dica. Fica a dica. Tem curso meu lá, opa, propaganda. Tem muita coisa bacana. Então, é buscar esse conhecimento, porque é isso que você vai vender. É legal, e não é só curso que faz a gente se formar um consultor. É legal falar isso, é curso de livros, se manter atualizado, consumir bons conteúdos da internet. Esse é um trabalho, inclusive, que eu tenho feito de fazer um detox de quem eu sigo, de o que eu acompanho, porque se você reparar o tempo que você perde acompanhando notícias ou bobagens na internet, é muito grande. Então, eu acho que a gente está antenado com tudo que está acontecendo, é muito importante, porque o consultor tem que ter, acima de tudo, conhecimento específico, mas também uma cultura geral muito grande. Bom, daí o outro ponto que sempre surge dúvida e está na nossa pauta aqui, é para falar sobre elaboração de proposta de consultoria. A gente já teve diversas experiências de abordagens com os clientes, de elaboração de propostas, umas com sucesso e outras com fracasso. E aí, Simone, eu jogo essa pergunta para você, dentro da sua experiência, você também já teve propostas de consultoria que deram certo e outras que deram errado, certamente você refletiu sobre o que deu errado. O que você costuma utilizar para montar uma proposta de consultoria matadora, que funciona assim? Ela estudou um pouco nessa área, ela pode falar sobre isso. Acho importante destacar também coisas inclusas e não inclusas na proposta. Por exemplo, a empresa tem uma filial, tem unidades fora da cidade, esse deslocamento está incluso, não está? A alimentação está incluso ou não? Então, no meu caso, isso pega muito, canteiro de obra. Às vezes, a consultora tem canteiros fora. Está incluso no meu deslocamento, não está? A empresa vai fornecer esse deslocamento. Então, o consultor, isso, lá na entrevista, você já tem que levantar isso? Você tem filial? Tem unidade fora? Como é que é o deslocamento? Eu vou admitir isso na proposta? Eu não vou? Vou fazer uma auditoria fora? Eu tenho que já pensar no meu deslocamento. Vou pagar pedágio? Vai ter uma alimentação extra? Então, essas coisas a gente já tem que deixar muito claro na proposta. Forma de pagamento. É quinto dia útil? É boleto? Como é que é o faturamento? Então, você já deixa, foi como se fosse um pré-contrato mesmo. Um máximo de detalhe possível, para depois, quando você chega na etapa de contrato, muita coisa você já dirimeu ali. Já não tem mais tanto conflito, não tem mais surpresas. Eu acho que um grande desafio é a gente tangibilizar o que vai ser feito. Porque o cliente está contratando uma prestação de serviço. E ele fica, mas como é que isso vai funcionar? O que você vai me entregar? Você vai vir aqui todo dia? Você vai trabalhar aqui? Você vai trabalhar... Então, eu acho tudo isso que você está falando muito bacana. E eu resumiria nisso. A gente tem que tentar tangibilizar isso para quem não sabe o que é. Porque o cliente não tem noção de como as coisas funcionam. Isso eu sempre deixo claro na proposta. Muitas propostas eu coloco a carro horário. Se eu vou visitar a sede da empresa, se vai ter alguma carro horária à distância. Dependendo da empresa, a gente pode combinar até alguma coisa com o Skype ou a distância. Então, ó, X horas na empresa, X horas na distância. Qual que é a carga horária por mês. Um prazo, um cronograma previsto. E é muito importante destacar na proposta. A empresa tem que participar. Então, tem que tomar remédio. Eu não posso me responsabilizar por um atraso causado pelo contratante. Isso é importante destacar na proposta. Olha, você tem que fazer a sua parte. Eu estou te dando a consulta. Mas se você também não agir, não tem como eu garantir esse prazo. Se isso tudo ficar claro, vale sempre aquela máxima. Combinado não sai caro. Não sai caro. Então, a gente sempre utiliza esse mantra também. Porque eu acho que gera muito resultado. Mas para isso tem que estar combinado antes. Esse é um ponto muito crítico. Eu quero só acrescentar que uma coisa bem interessante de estar na proposta é o resultado que você está propondo. Não necessariamente numericamente, quantitativamente, mas qualitativamente. O que você vai entregar? O seu resultado e as suas entregas. Essa questão de tornar tangível mesmo. Eu vou entregar um manual? Eu vou entregar uma planilha? Eu vou entregar um padrão? Ou não, eu vou entregar realmente um aumento de receita desde que você faça a sua parte de tomar o remédio? Então, assim, a entrega do consultor é muito portangível mesmo. Então, quanto mais a gente conseguir deixar isso claro com entregas, resultados, eu acho que facilita a venda, né? E aí vem a pergunta, né? Como é que eu vou deixar isso claro? Como que eu vou deixar os resultados claros? Eu já trago a pergunta e a resposta. Fazendo um bom diagnóstico. Se você fizer um bom diagnóstico, mensurando, procurando métricas, identificando gargalos, desperdícios e um foco muito claro de trabalho, você vai conseguir mensurar esses resultados e não tem nada que convença mais as pessoas do que os resultados, né? Eu acho que essa é uma estratégia de convencimento que gera muito resultado. Agora, outra coisa, Cíntia, é sobre os cuidados que a gente tem que tomar antes de começar um projeto. É um desafio o processo de elaboração de uma proposta que, de fato, seja matadora, beleza, passando dessa fase. Mas, uma vez que a gente foi contratado, o que, na sua opinião, que tem que ser levado em conta antes de botar a mão na massa para que, na hora H, tudo esteja preparado? Bom, eu acho que tem que realmente, novamente, alinhar todas as expectativas, né? Fechei o contrato. Tem que alinhar, porque, geralmente, você fecha o contrato com o presidente ou com o diretor e aí você tem que alinhar a expectativa com o resto da hierarquia. Porque o que acontece muito, também, é as hierarquias mais inferiores não colaborarem se eles não enxergarem valor naquilo ali. Então, eu acho que esse alinhamento de expectativa é muito importante com todo mundo que for participar do projeto, né? Uma outra questão que eu já falei aqui é você começar a entender tudo sobre aquela empresa para você, realmente, montar as peças do quebra-cabeça. Então, você pode fazer entrevistas individuais com as partes interessadas, montar mesmo um roteiro ali, um checklist para você ir fazendo esse diagnóstico. Porque, assim, o diagnóstico pré-proposta, né? Ele é bem mais superficial do que o diagnóstico quando você entrou. Você entrou, agora você vai ter que gastar seu tempo mesmo investigando tudo o que está acontecendo ali para depois você oferecer a solução. Então, eu acho que esse alinhamento de expectativas e entender tudo o que está acontecendo dentro da empresa é essencial aí na primeira etapa do projeto. Legal. Simone, contribuições? Eu não sei se isso já aconteceu com você, isso é uma coisa curiosa que sempre, sempre acontece comigo nas empresas. Quando você começa a consultoria, o consultor vira meio que um terapeuta dos funcionários. Os funcionários vão te falar mal das coisas que estão dando errado. Se me ajuda, isso aqui não funciona. Gente, e uma última pergunta para a gente trazer aqui para vocês é sobre fidelização de clientes. Como que a gente pode fidelizar um cliente após um projeto de consultoria? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Eu acho que o que mais fideliza é você entregar o que você propôs lá no início, né? O resultado mesmo. Eu acho que o cuidado no trato também é muito importante. A gente já vivenciou isso em alguns projetos, né? Assim, infelizmente, às vezes a gente tem que engolir alguns sapos. A gente tem que passar por cima de alguns compromissos nossos para estar sempre tentando atender aquele cliente. Lógico que, assim, também não dá para fazer isso sempre porque senão você acaba virando refém do cliente. Mas o que der para fazer para ele, assim, ter a melhor sensação possível, não só do cumprimento do que você prometeu, mas ainda mais, né? De como você foi parceiro, de como você esteve ali junto. Eu acho que isso garante que ele te indique para outras pessoas e o consultor vive de indicação, né? Vive do boca a boca. Eu acho que é isso. É tentar atender e superar as expectativas. E as pessoas gostam de um afago na alma, né? Todo mundo gosta. Então, assim, tratar o máximo que você puder, assim, né? Engolir os sapos. São muitos sapos. Não engole os sapos. Depois, quando chegar em casa, vomita o sapo. Mas, assim... Só não pode fazer com o marido, né? Exatamente. Aí não dá. Aí não dá. E você, Simone? Como é que é? Eu acho que o consultor tem que ser, assim de tudo, um diplomata, né? Um diplomata é aquele que faz o meio de campo, negocia o com aqui, negocia o com outro ali. Então, ali você está negociando desde o chão de quatro até a dimensão, né? Então, você tem que negociar ali com os diversos níveis da empresa. Tem que engolir muitos sapos. Tem que ter uma paciência infinita. Tem que abrir chorar a mim de funcionário. Tem que ser psicólogo. Tem que ser psicólogo, terapeuta, né? E eu acho que essa questão do trato é muito importante, assim, né? É a paciência, a gentileza, a empatia, né? É você se lembrar que tem alguém ali na ponta que está exercendo um trabalho. Você vai mudar a rotina dele. As pessoas se assustam com o novo. Então, você chega e muda a rotina. Pô, faz assim, muda desse jeito. As pessoas são resistentes, né? Então, assim, é ter paciência, prevencer essa resistência, mostrar as vantagens. Olha, mas se você trabalhar dessa forma, será que não fica mais fácil? Será que não é mais organizado? Ou vir no funcionário, né? Às vezes, quem está ali exercendo o trabalho ali sabe melhor do que a gente a necessidade dele. Às vezes, você pode pegar uma sacada ali, uma ideia, uma solução com base na necessidade da pessoa, né? Então, acho que essa capacidade de ouvir, né? Que nós já falamos aqui no início, é muito importante, né? Ser um diplomata e saber ouvir. O jeito de falar muda tudo, né? Você pode falar a mesma coisa de duas formas diferentes. Se você for muito impositivo, eu sei o que eu estou falando, eu tenho conhecimento, eu sou o consultor, a chance daquilo ser botado em prática é bem menor do que se você falar, ah, eu acho que assim, talvez vai funcionar melhor. O que você acha? Você tem alguma sugestão dentro dessa proposta? Acho que o jeito de falar realmente é essencial. Saber lidar com pessoas, né? Mas uma coisa que eu acho essencial para a gente realmente fidelizar, é a gente assumir responsabilidades e a gente se fizer necessário. Quando a gente assume responsabilidades com o cliente, quando a gente gera resultados, quando a gente gera entregas, o cliente percebe o consultor como um investimento e não como um custo. Eu acho que esse é o grande segredo para a fidelização. Quando ele percebe o investimento, claro, é um empresário, ele está ali fazendo quanto o tempo todo, peraí, gastei tanto, o que me trouxe de resultado? Quando a gente consegue trazer isso, a gente consegue uma taxa de fidelização muito maior, porque na balança, quando essa análise for feita, ela vai ser sempre positiva e nunca negativa. Esse é um cuidado também. Somando a tudo que vocês falaram, eu acho fundamental ter um bom trato, ter diplomacia, lidar com todas as pessoas de uma maneira diferente, eu acho isso fundamental. E quando eu falo também em se fazer necessário, não pode ser confundido com aquela abordagem clássica do cara que centralizava as coisas e não mexe nesse cesto, porque esse cesto eu domino. Isso está por fora. Hoje a gente vive em uma gestão aberta, com informações disseminadas e todo mundo com acesso a muitas coisas. Eu acho que essa é uma boa prática, inclusive, disseminar o conhecimento. Um bom consultor, ele não tem que ser preocupado em guardar o conhecimento, porque se ele entregar o conhecimento, ele vai perder o poder de barganha. É muito pelo contrário. Eu acho que o consultor que tem destaque e consegue fidelizar é o que tem boas entregas, mas uma outra coisa, complementando até o que a Cintia falou, quando ela comentou sobre entregar o que o cliente espera. A fidelização passa também pelo que a gente chama de over-delivery, que é entregar um pouco a mais do que o cara quer, sabe? O efeito UAU. O cara pediu uma apresentação, você foi e conseguiu algo a mais. O cara pediu uma redução, você conseguiu colher algo a mais. Um aumento de produtividade, algo a mais. Sempre que tentar superar ou desafiar o sistema para que você consiga uma entrega diferente e superior às expectativas. Esse é um caminho que eu acho que faz muito sentido para que a gente consiga essa fidelização. Sim. Só complementando o que você falou da questão de se tornar necessário. Tem que tomar cuidado para não se tornar necessário como se fosse uma peça da empresa. Tipo, tem consultor que vira assessor, quase que consultor interno. Vai virar, vai viver ele para sempre, fala, dizendo a mesma coisa. Então, você tem que se tornar necessário nesse sentido que você falou. Você surpreende um processo aqui. A empresa tem N processos. Então, você vai ser contratado de novo para surpreender em outro processo, em outro, em outro, em outro. Até que você percorra a empresa inteira e depois ele vai passar a te indicar para outras empresas, né? Então, assim, não ficar apegado com o seu serviço ali atual, porque senão você deixa de ser consultor e vira realmente um fazedor de coisas. E essa é uma estratégia que vale muito a pena. Inclusive, para quem está no ramo de consultoria, é muito mais interessante. Não apenas no ramo de consultoria, mas quando a gente estuda sobre mercado, é muito mais barato você conseguir vender para quem já é o seu cliente do que você conquistar um novo cliente. Exato. Então, se você conseguir um projeto bacana dentro de uma grande empresa, é muito mais interessante e estratégico para você que você consiga desempenhar um bom trabalho, porque aquilo vai abrir portas, N portas dentro daquela empresa, do que você ficar num processo de venda desgastante e tortuoso, tentando conquistar clientes que ainda não te conhecem. Então, eu acho que a estratégia de finalização é muito válida e é onde o consultor consegue abrir portas com pouco esforço, vamos dizer assim. Não pouco, né? Mas talvez com o menor esforço, quando comparado com o modelo clássico. É bem por aí. O Adriano Lacerda está perguntando, pessoal, gostaria que as convidadas pudessem falar sobre um case de sucesso e outro que poderia ter sido melhor e não houve por tal motivo, porque sempre existe a tal das expectativas, né? Cases de sucesso e cases onde não teve tanto sucesso assim. É claro que a gente vai tomar o cuidado aqui para não expor a empresa, obviamente, mas conta para a gente, então, case de sucesso. Eu acho que o meu case de sucesso foi a primeira empresa que eu realmente implantei isso em 2001 do zero. E eu dei a cara tava mesmo. Ah, vou implantar, vou implantar. Não vou te implantar, não vou te implantar. Não vou aprender fazendo, né? Então, eu acho que esse foi o case de sucesso, assim. Eu arriscar, eu tentar e eu aprender fazendo, né? Porque se a gente for esperar, a gente está 100% pronto o tempo inteiro, a gente não pega nada, né? Então, você também aprende muito no processo, né? Você também aprende a pilotar, pilotando, né? Quem tira a carteira não está um excelente motorista, né? Você vai aprendendo também o que fazer, né? Então, eu acho que case de sucesso, com certeza foi isso, assim. A primeira implantação do zero. Poxa, deu uma satisfação imensa, consegui. Não sabia muito, não sabia tudo, mas muita coisa eu pedi no processo. Legal que tenha momento da certificação depois, né? Igual com o gol da Copa do Mundo. É a comemoração, assim. É a comemoração. É a vitória, não só para o consultor, mas para a empresa também. Já teve caso de consultoria de eu não entender muito bem a necessidade do cliente, assim. Já aconteceu que a consultoria curta, nem envolveu certificação, mas eu saí frustrada, assim. Poxa, talvez eu pudesse ter me preparado melhor, né? Então, isso é frustrante. Mas, é como aprendizado, assim. De situações semelhantes, eu falo, opa, já passei por isso. Acho que agora eu tenho que me preparar de uma forma diferente. Mais uma vez, voltamos naquele ressalto que nós já falamos aqui sobre o alinhamento das expectativas e necessidades, né? Cintia, fala para a gente. Eu quero contar, assim, um caso de uma mesma empresa que a gente teve projetos diferentes de sucesso e insucesso. E foi bem o que eu já falei aqui. O case de sucesso foi aquele que a pessoa contratou a gente por uma determinada expectativa que ela tinha. Que, no caso, era de organizar a estratégia dela, né? Um grupo com várias empresas. Então, eu queria alinhar aquilo tudo e direcionar todas as empresas para o mesmo funil ali. E a gente teve bastante sucesso, o cliente saiu muito satisfeito. E a gente, nesse projeto, percebeu outras necessidades. Só que o cliente não percebeu essa necessidade. Então, a gente trabalhou muito, a gente gastou um tempo enorme fazendo um outro projeto nessa empresa. Que eu não saí satisfeito dele. Não porque o projeto ficou ruim, pelo contrário, o projeto ficou maravilhoso, mas ele não foi colocado em prática. Ele não foi percebido o valor que ele tinha. Não tomou remédio. E não tem coisa pior, não só para o paciente, do que para o médico ver que todo o trabalho dele foi jogado fora. Isso não é nem um pouco legal. Você quer sair, quer ver o negócio ser colocado em prática e, enfim, quer ver o resultado do seu trabalho. Então, foi a mesma empresa, um projeto de sucesso e um projeto de insucesso. A gente tem mais perguntas do Helder, falando qual é a principal dificuldade encontrada no andamento dos projetos. Por incrível que pareça, eu acho que é a resistência da direção. Eu acho que a maior dificuldade é essa, sim. Mas, na prática, a direção é a primeira que sem querer sabe outra coisa. Não, faz isso. Não, não. Registra isso aqui. Não, não. Compre sem registrar. A boa direção tem que dar o exemplo. Então, uma grande dificuldade que eu tenho é a direção, às vezes, não se comprometer como ela deveria. Eu acho que são muitas dificuldades ao longo de um projeto. Muitas. E todas relacionadas a pessoas. Porque é muito mais difícil gerenciar pessoas do que processo. Então, assim, você tem a dificuldade de lidar com a direção. Você tem a dificuldade de lidar com, por exemplo, conflitos dentro da própria empresa. Então, a direção X te contratou. Se a direção Y não está muito bem com aquela direção X ali, ela se vira contra o consultor. Contra o projeto. Então, a gente entra no meio das brigas internas deles ali de gaiato. A gente tem a dificuldade da falta de operacionalização do que a gente propôs. O que mais? Exatamente da falta de entender a importância daquilo que a gente está propondo. Acho que é isso tudo que a gente já conversou aqui. São muito dificuldades mesmo. Não é fácil ser consultor, mas é prazeroso, né? É, quando o resultado vem, a gente se motiva, né? Com certeza. Faz toda a diferença. Aproveitando também, os slides que guiaram essa conversa, eles vão estar disponíveis na sua plataforma de aluno pra que você consiga acompanhar depois e ter os slides pra poder guiar a sua atuação. Mais alguma dúvida, Ana? Não? Simone, tem um livro que você vai... Quero dar duas dicas. Amanhã, Dia da Mulher, quero deixar duas dicas, especialmente para as mulheres que estão assistindo a gente. Esses dois livros foram muito importantes na minha formação como consultora e como profissional. Um deles chama Rumo ao Topo, a autora é a Cat Black, que ela trabalhou no SAT Day, no jornal SAT Day, foi diretora do SAT Day. Ela foi presidente do grupo Hurst, que é um grande grupo editorial americano, equivalente a editora abril deles lá, muito poderosa. Ela dá muitas dicas de carreira. Então, é um livro bacana. Rumo ao Topo. Rumo ao Topo, bacana, recomendo. E um outro, esse aqui é mais antiguinho, esse aqui é mais recente, eu faço acontecer, da Sherry Sandberg. Ela é chefe de operações do Facebook. O subtítulo é Mulheres Trabalho e a Vontade de Liberar. Então, assim, eu acho que toda mulher tem que ler esse livro. Esse livro é maravilhoso, a Sherry é maravilhosa. Tem um TED Talk dela, se você está com pressa, não quer ler o livro, veja o TED Talk dela, 20 minutos, na plataforma TED, tem um resumo desse livro. Ela dá dicas de carreira, dá dicas de como as mulheres devem se portar, como a gente ganha autoconfiança, como agir no mercado de trabalho. Ela cita dados, não é nada chute, ela cita estudos. E ela conclama a gente para mudar. Qual é o nosso papel nessa história? Nós vamos esperar só acontecer? Vamos esperar os homens mudarem? Não, eles não vão mudar para a gente não, gente. A gente tem que fazer a nossa parte. E é por isso que chama Faça Acontecer. Então, recomendo fortemente o livro e o TED Talk dela. Fica aí minhas dicas para as mulheres que estão assistindo. Beleza, Simone. Obrigado pela contribuição. E tem mais uma pergunta? A última pergunta é para as convidadas. Como está o mercado hoje para elas? Está bombando ou está difícil? Teve difícil, está melhorando. Saímos do buraco, eu acho. Já chegamos no fundo do poço. No meu caso, pegou muito. Porque a construção civil é muito sensível à crise. O primeiro setor que para e o que mais demora para voltar. Os empreendimentos, eles demandam um investimento muito grande que manda essa conta para o meu governo. Especialmente Minha Casa Minha Vida. Quem financia a habitação no Brasil ainda é o governo. Então, se o governo está em crise, a gente para. Então, ano passado, eu ia retrasar. Eu senti muito a crise. Agora, as empresas estão retornando. Estão lançando empreendimentos. Está aquecendo novamente. Então, acho que o pior já passou. A gente tem que torcer para não entrar em uma luta esse ano. Torcer para o presidente próximo aí. Não estragar. Tipo, estão melhorando. Vamos tentar continuar. Está reagindo. O pior, eu acho que já passou. Eu não posso responder essa pergunta porque eu não estou no mercado de trabalho atualmente, desde que eu fui mãe. Tem três anos que eu estou fora do mercado de trabalho. Então, fiquem com a resposta da Simone. E para complementar, eu percebo que a melhoria, ela está sendo encarada com muito entusiasmo e otimismo do mercado como um todo. Nós passamos por anos desafiadores, 2015, 2016. Mas, ano passado, já observei uma leve melhora. E esse ano, acho que é o melhor dos anos aí, dos últimos tempos. Porque a carga de pessoas procurando, tanto projetos de consultoria, quanto projetos de treinamento, está muito grande. E eu acho que isso está muito relacionado também à saúde das empresas. Porque, de certa forma, faz parte dos investimentos das empresas. Quanto mais aquecidas elas estão, mais elas procuram iniciativas desse porte. Meninas, então, muito obrigado pela contribuição. Aqui a gente tem uma singela lembrança, em função dos dias das mulheres. Obrigado. Dá muito orgulho. Muito obrigada. Muito orgulho ter parceiras como vocês. E receber uma contribuição dessa. A gente já falou da importância que vocês têm, inspirando pessoas ali, né? A gente está disseminando isso para a internet como um todo. E, certamente, a classe feminina ficou muito orgulhosa desse bate-papo nosso. Muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo participante. Agradeço o convite. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, gente. E, gente, se você curtiu esse bate-papo, esse foi o primeiro ciclo de mentoria, de formação de um consultor. O nosso próximo encontro é dia? 28. Dia 28 de março, às 19h59. É o próximo bate-papo, onde a gente vai tratar sobre estratégias de posicionamento de um consultor. Se você curtiu, deixe seu comentário aí. Se surgiu alguma dúvida, é só chamar que a gente bate um papo. Eu desejo a você um enorme sucesso e que você consiga trilhar a sua trajetória de consultoria de uma maneira mais plana, mais DNA, e com mais resultado e mais sucesso. Um abraço. Muito obrigado, gente. E até mais.